Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da família Rocha Vlogs Já vá deixando muito like nesse vídeo, gente, porque hoje o dia está simplesmente lindo Olha isso, galera, olha que céu maravilhoso Vou abrir aqui a janela pra vocês verem que dia incrível Gente, hoje só o Lucas vai pra escola estudar hoje, né Manu? O Lucas está aqui arrumado Só ele que vai estudar, por quê? Porque a Manuzinha acordou com dorzinha na barriga, não é Manu? Então hoje a Manuzinha vai ficar com a mamãe E eu também estou com dor aqui Ah, sei, está com dor onde, Ruta? Aham, aham O Lucas não pode faltar aula, gente, a professora até mandou bilhetinho na agenda Porque ele está na reta final E aí tem a formatura dele de primeiro ano Então você está ensaiando Ai, gente, é assim em casa também com vocês? Então hoje eu vou ficar aqui em casa observando a Manu Vou fazer um cafezinho da manhã pra ela E vou aproveitar que ela está em casa também, sabe, gente? E a gente vai organizar o quarto dela Quer botar ela em cima, né? A gente vai organizar o quarto dela, vai organizar o guarda-roupa Porque ela vai ficar em casa brincando, não Ela vai organizar o quarto dela Porque é desde pequenininha que se aprende Então eu vou preparar o café da manhã agora Porque o Thiago vai levar o Lucas E quando voltar A gente começa a resolver as coisas da casa Que não está nem um pouco arrumada, né, gente? Mas enfim, né? Que casa que a corda toda arrumadinha Acho que não tem quase nenhuma Amor? Cadê ele? Não queria aparecer, mas apareceu Porque aqui tem que aparecer sim, hein? Tem que aparecer Só que tem que cortar, gente Porque tem muita bagunça aqui E não tem Como mostrar, né? Foi de pondinho Então vai lá levar o Lucas Que eu vou fazer um café da manhã especial pra você, valeu? Ótimo E estamos aqui, galera Preparando o café da manhã, não é, Manu? Manu já está comendo aqui o café da manhã dela E aí o Thiago foi levar o Lucas na escola, né? A gente preparou uma surpresa pra ele Ele gosta muito de banana Então a gente fez uma banana Com um pouquinho de creme de avelã pra ele Pra adoçar o dia E também fiz ovinho mexido E fiz pãozinho também Tá quase chegando Vamos comer, filha? Ó, pãozinho Uma torradinha Um ovinho ali Café da manhã é a principal refeição do dia, né, gente? Pra mim, pelo menos, né? Se eu não tomar um bom café da manhã Eu fico beliscando até o almoço Então eu tomo o café da manhã bem reforçado Pra não ficar no belisca-belisca durante o dia Porque é isso que dá ruim toda a dieta, né? Alguns momentos depois Estamos aqui no quarto de Manuela, galera Hoje eu vou aproveitar que ela está em casa E nós vamos organizar o guarda-roupa dela Vamos arrumar a caminha dela Vamos organizar aqui, ó A mesa de maquiagem Na verdade, isso aqui é tudo meu, né? Eu aproveitei que a Manu tem essa bancadinha aqui E improvisei um espelho aqui Mas ela também se aproveita da minha maquiagem De vez em quando, né, Manuela? Eu quero passar isso Eu quero isso, isso, isso e isso Você quer usar tudo isso aqui? Sim Então você quer fazer uma sereia aqui no seu braço? É isso? Sim, isso Também? Então, galera, ela usa o meu delineador Pra fazer sereia no braço dela Aí eu faço flor Tem dia que ela vai toda pintada pra escola Que é esse também? Mas antes nós vamos pentear esse cabelão Porque tá ficando seco E a gente precisa pentear Tá bom? E aí depois eu faço uma maquiagem muito linda Vamos pentear o cabelo, então? Não! Fala sim! Não! Fala sim! Não! É, galera Eu acho que não quer, não Você quer pentear o cabelo? Não Nossa, essa peca Você não quer pentear o cabelo, essa peca Mas vai ter que pentear assim mesmo Vamos lá Pessoal, eu aprendi Sim, é isso Que legal, Manu Você aprendeu a tirar isso daí? Sim, eu aprendi a me maquiar Você aprendeu a se maquiar, Manu? Sim Que legal E eu posso fazer isso Me maquiar aqui no meu olho Que linda Eu posso me maquiar Tudo Posso maquiar? Esse daí não é de olho, não Esse aí é pra maquiar o rostinho É pintura facial Você quer que a mamãe faça uma borboleta depois em você? Não Eu vou fazer uma bolinha Uma bolinha? Uma bolinha da cancha de neve É branca de neve? Sim Por favor, me deixa Bom, galera Como vocês estão vendo aqui Eu não tenho habilidade nenhuma pra pentear cabelo Eu faço o básico E olha lá Mas ela fica linda do mesmo jeito, né filha? Sim Fica linda Você tá linda, filha Olha o biquinho dela Dá beijinho pra mamãe ver Olha Bom, galera Agora Só sobrou aqui a bagunça Então vamos arrumar, né Manu? Pra gente poder Arrumar seu guarda-roupa agora Vamos lá Arrumar tudo isso aqui Eu vou arrumar Você não vai arrumar Agora a gente vai arrumar o guarda-roupa da Manu E a gente vai separar algumas roupinhas pra doação A gente sempre separa a roupinha dela e manda pra igreja, né? Que lá eles têm algumas famílias que eles assistem E aí eles dão pra essas famílias, né gente? Bem próximo da nossa casa E olha como tá bagunçado Eu vou organizar tudo isso daqui Os arquinhos dela No dia a dia a gente vai usando e vai jogando Vai jogando, vai jogando Quando vai ver Tá aquela confusão toda Olha Esse aí você ganhou do caialaços Lindão ele, né? Olha quanto, gente Olha, tem muita coisa E tem mais um aqui, olha Pra organizar A gente vai organizar tudo aqui bonito Tá bom, filha? Vamos começar então Bom, galera Já tô aqui, ó Com um montinho de roupa separada Pra doação Daqui a pouquinho eu vou levar lá na igreja Tem aqui, ó De frio Esse aqui que ela usou pouquinho É muito lindinho Só que eu tentei até o último momento Usar Mas já não dá mais nela não Tá vendo? E ela também se sentia muito sufocada Ela não gosta nada que fica muito em cima aqui no pescoço Eu usei pouquinho Porque ela não gostava Mas é muito lindinho E esse aqui também Eu comprei há pouco tempo pra ela Só que ficou apertado aqui na cintura Ela reclama A Manu não gosta de nada apertado Ela gosta de tudo Larguinho no corpo Então a gente vai fazer com uma criancinha feliz, né? Com uma roupinha Né, Manu? Nossa, eu gostei desse vestido Você gostou Mas não dá mais em você Não dá não Fica pequenininho Toda vez que eu faço isso pra doar Ela vem Não, mas eu gosto Aí eu falo pra... A gente conversa com ela, né? Pra ela já entender, né? A importância da gente Se desfazer das coisas também Que não dá mais pra gente Pra doar Mas ela fica ali, ó Esse é de bebê Você já é grande Tá bom? Ó, a gente vai dar pra uma criancinha Pra criancinha ficar feliz Tá bom? Não vou dar pra ela Por que que não pode dar pra ela? Mas eu sei Já foi ser um dia Agora a gente vai dar pra uma amiguinha E ela vai ficar uma princesa Igual você é Ó, a Manu resolveu pegar esse Ela não quer deixar eu doar esse E vai dar outro pra amiguinha Qual que você vai dar pra amiguinha? Esse aí? Esse aí tá manchado Não vou dar coisa manchada pra amiguinha, não Tem que dar coisa boa Que não esteja ruim Hum, vamos escolher outro então? Pode ser esse aqui? Pode Esse aqui você tá apertadinho você já, né? Então tá, ó Vamos fazer a troca Você bota esse aqui no lugar Não, esse fica aqui Então bota na sua gaveta E a gente dá esse aqui pra amiguinha Combinado? Então tá bom Fizemos a troca Ela vai guardar ali Ela vai esconder ali, né Manu? Fizemos a troca, galera Alguns momentos depois Chegou a hora de lavar a roupa Tá ajudando a mamãe, Manu? Já pode fechar agora aqui, ó Isso, força Não, não ligou Tem que fechar aqui, ó Vai, força Muito bem Agora, ó Vamos colocar Abre aqui pra mamãe Abre aqui Abre aqui, ó Bota a mão aqui embaixo Aqui Puxa Agora a gente vai colocar o sabão Porque a roupa a gente lava com sabão Pessoal, sabe o que eu tenho pra vocês? Eu vou ter a minha mãe que tá precisando ajudar Mas aí a gente vai botar o sabão Ela vai colocar o amaciante Pessoal, a mamãe quer também A mamãe A Manu tá gravando de cabeça pra baixo Pessoal Agora, filha Você vai apertar aqui, ó Muito bem Agora a mamãe vai acertar, tá bom? Peraí Não mexe agora, não Vou botar na água fria Algodão Agora aperta aqui O play Muito bem Não pode mexer mais Agora a máquina vai fazer o trabalho dela E a gente vai gravar game, galera Eu gravo game geralmente sozinha Mas como a Manu tá em casa hoje Ela vai ter que gravar game comigo E aí? Você vai gravar game com a mamãe? Vai! Então a mamãe vai se maquiar Vai se produzir Pra gente fazer o vídeo do game Se você não é inscrito no canal de game Se inscreve lá Família Rocha Games No dia seguinte E no dia seguinte, galera Nós estamos aqui na casa da vovó Li Ontem a Manu ficou duas vezes com dor de barriga Foi no banheiro Mas a gente deu remedinho Ela bebeu água E hoje ela está muito melhor Já não teve mais nada E aqui está ela A princesa linda de mamãe Vamos comprar brinquedo Vamos comprar brinquedo Comprar brinquedo? LOL LOL, gente? Mas por que que você só pensa em brincar, né? É, Fabi? Não pode comprar uma coxinha Uma pizza Uma coisa que você possa comprar Ah, pode comprar uma coisa gostosa Ai, gente Galera, nós estamos indo agora Fazendo um passeio muito legal Aqui na nossa Quer dizer, perto da nossa cidade Na região serrana Em Nova Friburgo E a gente vai tentar ir Na fazenda de morangos Vai tentar ir lá no lugar Onde que é? Como é que fala? Apiário 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 Eu pensava Eu pensava que era de passarinho Que fica apiando, né? Apiário Mas É de abelha, né? E o cão sentado E a gente E a gente vai tentar ir Na pedra do cão sentado Eu e o Thiago Já fomos uma vez Tem até o vídeo aqui no canal Mas eu acho que com a Manu Não vai rolar Mas a gente vai tentar Tá bom? Então, galera A gente vai gravar Tudo aqui pro canal Então continue nesse canal, tá? Deixa seu like Se inscreva E até o próximo vídeo Até 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 Tchau